Vocês vão assistir um filme agora que mostra como, infelizmente, a Prefeitura de Belo Horizonte e o prefeito Márcio da Serra tratam a questão dos moradores de rua e o descaso que tem com os pobres na nossa cidade. Há um ano e quatro meses, estes moradores de rua quase morreram em intoxicar o chumbinho que alguém colocou na cachaça que eles ingeriram no bairro Santa Amélia, onde, inclusive, eu morei por muitos anos. Esses moradores de rua, por sorte, sobreviveram. Eu realizei aqui na Assembleia Legislativa uma audiência pública para escutar como eles estavam sendo tratados, o que a Prefeitura vinha fazendo e constatamos que nada tinha sido feito do ponto de vista de um tratamento humanitário que pudessem colocar estes moradores de rua em um lugar seguro e fazer com que eles vivessem com dignidade. Eles continuaram, depois disso, no bairro Santa Amélia. É um incômodo, evidente, para os moradores do bairro. E nós sabemos, portanto, do risco que isso significa. A Prefeitura ficou de agir. Agora vocês vão ver no vídeo que um ano e quatro meses depois de tudo isso, da denúncia, isso foi matéria nacional, a Prefeitura age apenas tirando os seus pertences e julgando um caminhão da Prefeitura. Nada foi feito com eles do ponto de vista de recolocá-los num lugar digno deles viverem, morarem. Nada foi feito do ponto de vista de assistência social e esses moradores de rua agora tiveram seus pertences tomados. Para onde foram, não sei. Mas, provavelmente, se não morreram, irão frequentar uma outra praça de Belo Horizonte, trazendo o mesmo tipo de incômodo. Ou seja, a Prefeitura não tem, para com os pobres e com os moradores de rua, uma política social que resolva o problema. Vocês verão no vídeo. Aí, no que diz respeito à Praça da Guaraparequi, o que eu tenho para dizer é o seguinte. O pessoal em volta, eles têm que entender que a gente está aqui, não é o que simplesmente a gente quer, não. Você está entendendo? Porque do mesmo jeito que é constrangedor para eles ver a gente aqui nessa situação, para a gente também é. Você acha que a gente não queria estar tomando um banho quente, estar indo numa casa pela ódio, estar tendo um lugar pela ódio para você fazer suas necessidades fisiológicas sem passar constrangimento, não. A gente gostaria disso também. A gente está aqui para perrear ninguém, não. A gente está aqui porque a gente não tem opção. Agora, envenenar, fazer esse tipo de covardia que eles fazem aí, você está entendendo? Para a gente esculachar a gente. Tipo, vir cá e dar comida para o cachorro e não dar comida para a gente. Falar, não, isso aí eu estou trazendo para o cachorro. Já aconteceu muitas vezes aqui, eu do pessoal vir aqui alimentar os cachorros de coisas que dava para a gente se alimentar. Eu não estou pedindo nada disso, nada não, mas tipo assim, você está entendendo? Já que não pode ajudar, desde que constrangimento a gente já tem de sobra, senhor. Está entendendo? A gente só quer vencer mesmo, você está entendendo? A coisa que a gente mais quer é cada um se estabilizar e sair daqui. Mas até lá, pô, nós não temos outra opção não, cara. E o governo tem feito alguma coisa para poder tirar vocês dessa situação? Nada. Então? Nada. Não é que nós estamos aqui no mesmo local, no mesmo programa, é tipo a Qtrem do Chaves, no mesmo canal. Pois é, nenhuma ação social, nenhuma assistência social para vocês, não foi oferecido nada de um ano para cá, desde a época que aconteceu o fato lá da questão do chumbinho? Até então, no momento, é só o seguinte, é só a prefeitura pegando o que nós temos, entendeu? Roubando de nós, porque, entendeu? Que isso certo não é. Se a gente fazer alguma coisa indiferente, a gente toma choque, entendeu? Até um tiro na cara. E sobre aquela questão do chumbinho, teve alguma posição na amenda da polícia, do governo, da prefeitura? Foi acusado alguém? Teve algum retorno disso para vocês? O que aconteceu sobre isso? O que aconteceu sobre isso? O que aconteceu sobre isso? Aconteceu e repercutiu. Como repercutiu, a mídia, ela apareceu. Você está entendendo? A mídia aparecendo, autoridades competentes vieram sugando atrás da mídia. E ofereceram uma parte de proposta, aquela coisa toda, mas você pode ver, se você estivesse filmando, que a gente não permitiu, mas se você estivesse filmando, você ia ver que a gente está no mesmo lugar, a situação continua a mesma. Porque... Devemos nada. Você está entendendo? A gente está mece de ser isso. É igual eu falo e repito, a gente está aqui, né? Porque a gente quer, porque a gente gosta. Se tivesse... Criou uma opção para a gente, cara. Uma opção bacana. Tem Bolsa Família sendo liberada aí para a gente. Que porra, velho. Você está entendendo? A nossa situação aqui, eu acho que no mínimo ela merece um tipo assim, prioridade, cara. Porque a gente está sendo... A gente está sendo... Não, velho. A gente está mece de... Você não sabe o que é dormir na madrugada. A gente não sabe o que é dormir de boa, não. Você está entendendo? A gente dorme bolado. Sempre tem dois, três fazendo a contenção. Porque a gente ficou medo de... Tem um colega nosso posto fogo ali de madrugada. Um APA quase foi envenenado. Então, quer dizer... A gente não tem outra opção de estar. Estar aqui, porque a gente não tem outra opção mesmo. Mas a gente está numa tensão, guerreiro. A gente pede até uma colaboração do governo aí para ver o que faz para a gente aí. Você está entendendo? Eu acho que um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Não pesa na nossa mente ninguém daqueles que estão lá em cima de Bolsa Moradia para a gente, não. Quer ver a gente fora daqui? A gente sai. Está um barraco para cada um. Está acontecendo. Não está nenhum plano, nenhum projeto. Ele não está atuando. Ele não está acontecendo. O que é que impede a gente de se envolver nesse projeto? Então, você acha que se a prefeitura viesse aqui e oferecesse para você uma assistência social, alguma coisa parecida, uma moradia, vocês teriam como sair do... O Bolsa Moradia. Se o Bolsa Moradia vir cá e oferecer o que eles estão oferecendo, 500 reais de aluguel para cada um alugar o seu barraco, a gente sai daqui. Música... Música... Obrigado.